Música O camper vai matar Eita porra Vamos procurar um camperzinho Opa, tem o bico, tem campi ali, tem campi aqui, tem campi, rapaz Vou botar a caimora, vou botar a caimora no seu botão Ué, ó, ele se mexeu Opa, vai levantar não? Ué, oxi Eita, caiu os FPS, ele se mexeu Ele se mexeu, hein? Eu não me juro, não? Ué, tá camperando muito, levantei agora, onde se vai levantar agora? Acho que eu vou levantar, hein? Ué, a Kremor não explodiu? Ué, tô falando muito ué, morra então, peixe Vamos não, diabo Não podia saber, né? Vamos... Alguns anos depois, em outra montanha Em busca dos campi, nessa montanha eu vou Tem uns campi na montanha, vou matar todos Vamos lá Que essa é a dica? Que a dica que é o seguinte Você sobe ali com o quadro de círculo, vai ser subindo por aqui Sobe por aqui, sobe por ali, coloca o bico ali e vai pra montanha É isso aí, velho Agora vamos procurar Os campers Sempre tem campers nessa montanha aqui Sempre tem cara aqui em cima Sempre tem cara Vamos sair da esquadrona Sair da esquadrona Porque senão os caras te atrapalham, né? Aqui sempre tem campers Sempre a galera fica aqui em cima, não sei por que Vamos procurar tipo a Belgrills aqui A gente tem que ficar stealth, tem que ficar em silêncio A gente não pode atirar, tem que estar stealth Eu acho que tem cara ali pra frente Será que tem cara ali? Será que tem cara ali? Cadê as corujas? Opa! Coruja! Achei as corujas Comer na faca, corujão Ué! Oxi! Vai na bala mesmo, rapaz Vai na bala Vai na bala, peixão Vai na bala Uma atrás do outro Ué! Sumiu! Opa! Não tô vendo bosta nenhuma, velho Desisto Vamos pegar uma munição aqui, né? Opa! Ué! Decaimor matou o carinha Busquei um camperlão galcan Ué! Há um tempo atrás João Pé de Choro Foi mandado Pra terra do choro Por meio Mas, curiosamente João Pé de Choro Tchau!